Valeu o Raul pra dar a saída, marcação pertinho dele ali do Barbosinha, apita o árbitro, começa o jogo em Uberlândia. Praia e Foz pra você, a abertura da quarta rodada da Liga Nacional de Futsal. Tem um arremate, tentativa pra fora. E é isso daí. Trabalhando o Evangelista, cutucou, arremate pra defesa do goleiro Wolverine. E aí, girou o Gabriel, você vai rever o contato aqui, ele gira bem, abre espaço e o Wolverine pegou. Parece que tá ao contrário, né? Parece que o Praia é o time invicto até aqui, jogando consideravelmente melhor. Pichote, dança pra cima da marcação, vai pra lá, vem pra cá, bateu cruzado, pegou o Peixe! Vem de novo o Praia, desarme perfeito, você vai rever o lance do Pichote, olha como ele tira na ginga, vai pro fundo, bate o Peixe, tava esperto. Atrás com o Lucas, tenta achar espaço pra um tiro, não consegue, Pichote devolve. É arremate de longe, direto pra fora, a tentativa era do Neto. Tem pressa o Foz, Wolverine se antecipa, vem o goleiro, bateu pro gol, pegou o Peixe! Tá sem goleiro, bateu por cima, pegou muito mal. É composto por quatro destas, então o Neto entrou pra batida da falta, mas a bola nem chegou nele. Combinado que não pareceu tão combinado assim. Olha o passe, tentativa do G, vem o Praia, errou, G com ela, abriu, bateu em cima da marcação! Duas oportunidades para o G, essa aí, pintou na frente ali pra fechar o espaço, Hugo. Que bobagem do Barbosinha ali na transição, G quase conseguiu guardar o primeiro. G na bola, movimenta, Biel tenta abrir espaço, bate em cima, opa! Pessoal reclama de um toque de mão, se manda no contra-ataque, o time do Praia. Marcação do Biel, vem de novo, cutucou de lado, G conduziu, demorou, toque pra trás, falta! Falta e o time do Foz nem teve muito tempo de reclamar de um eventual toque de mão. O jogo não parou. O que você achou ali, Pedrinho? No toque de mão, eu acho que não dá pra marcar, porque a bola bate primeiro no pé do Vini Escola. Se a bola bate direta na mente, no braço dele, aí é outra história. Aparece ali também o Pedro, Raul já saiu, vem bola pra ele, o chute pro gol, o Wolverine assobra, Pedro, o Wolverine! Sensacional, duas vezes o goleiro do Praia. O Vini Escola, né? Saindo mais uma vez pro jogo, o Foz, boa, a tabela pintou, o Biel pra fora! O Biel na melhor chance do jogo até aqui, você vai ver, deu certo, um, dois, ele puxou, bateu forte demais! Recua, o Wolverine, o Wolverine vai avançando, dá o tapa curtinho, boa, a finta, Claudinho abriu, bateu, peixe, pegou! Uma barreira intransponível no gol do Foz, você vê o drible do Claudinho, gingou bonito, bateu, o peixe tava esperto. Nós vamos pro minuto final, 0 a 0, ninguém balançou a rede ainda em Uberlândia. Claudinho recua no peito ali, domina na coxa, na verdade o Neto, Claudinho, botou na quadra, girou, o Foz se fecha, vem o Praia, finta, o Biel! Gol do Praia! Hugo no drible, na oportunidade que surgiu, ele bateu, coloca na rede no finalzinho da primeira etapa, Hugo de novo pra você na LLF TV. Na frente o Praia, 1 a 0, pra cima do Foz. Claudinho, o Praia tá quebrando a invencibilidade do Foz, tá fazendo 1 a 0 em cima do líder. Tenta escapar, é, Neto bem marcado, ela sai, vai acabar o primeiro tempo. Já estamos pelo estouro do relógio. E é isso, o telefone tocou, final de primeiro tempo em Uberlândia. Um para o Praia, zero para o Foz, gol do Hugo. O Vini entrou pra comprou barreira, hein? Não é nada agradável isso. Tá sempre se expondo ali, algum tipo de pancada em regiões sensíveis do corpo. Gina a bola, rolou por dentro, pegou o goleiro Wolverine! Biel arrematou e o Wolverine impede o gol do Foz. Barbosinha apertou, ganhou por dentro, o Rafa ajeitou, bateu pra fora! Vai girando o bolo no Praia. Boa finta do Rafa de novo, perdeu, contra-ataque, Raul na tabela, vem, a finta já exagerou! A bola tava dentro da área quando o Wolverine tocou com as mãos, pelo menos é o que disse o árbitro, Pedro. Muito perto, viu? Muito perto, porque lembrando que em nenhum momento do movimento dele, né? A bola pode sair da área enquanto tá em contato com a mão dele. E os dois times indo, abusando do goleiro linha, né? Não são goleiro linhas de fato, né? São os próprios goleiros jogando com o pé, mas os dois têm muita qualidade de passe. O Peixe chuta um pouquinho melhor que o Wolverine. Ih, olha a caneta! Olha o drible, Rafa, o Peixe serviu, vai pintar um golaço! Laço do Praia! Rafa na caneta, no toque, na habilidade, na rede! A bola do Praia! Ampleia o time da casa, 2x0 pra cima do Foz, Pedro Gomes! Rafa transbordando qualidade no seu clube novo, mas por enquanto o Peixe dando conta do recado, por enquanto levando bastante perigo também. Tenta escapar, Rodrigo gira, protege, errou o passe. Foz demora pra se armar na jogada, deu certo aqui na ponta com o Andrezinho. Girou, tocou, sobrou, Gabriel pra fora, incrível! Gabriel, incrível o gol perdido por Gabriel! Era um presentaço! Trabalha aqui José. Gira a bola o Foz, tenta achar um espacinho, Andrezinho lá no fundo, girou, do outro lado, quem vem? O chute! Ela vai pra fora! Andrezinho recomeça. Passe do churrasco, toque de letra pra frente, vem chegando Andrezinho, faz o break, vem o Foz, abriu o churrasco! Deu um tapa a Wolverine! Fundo, bola para o time do Foz, você revê o churrasco! É um jogo legal de se assistir, hein? Dois times invictos na competição. Bom lançamento, carrinho do Wolverine. Ela sai. O Wolverine faz o passe. Vai receber ali atrás o Neto. Bola curtinha, Neto, de novo. Gasta a bola o Praia. Na frente, está pedindo aqui o Pixote, o passe é pra trás, na deixadinha. Barbazinha bateu em cima, olha a sobra! Vai pintar mais um, pegou! Gol, Peixe! Quase, quase, o Lucas faz o terceiro, olha aí! Ela defesa do Peixe, hein? Rafa, sem pressa, é o Lucas. Lucas recua até o Neto. Neto. Errou o passe, vem o Foz, arremate pro gol! Pegou o Wolverine, bola viva! Sai tocando o time do Praia! Olha, a bola do Foz hoje não quer entrar, Pedro. Realmente, a primeira grande intervenção do Jean Wolverine, né? De lado, Peixe. Botando aqui o Gi. Peixe de volta. Marca bem o Praia. Saiu o Vinicius, cola perdeu o Raul. Tocou, bateu! Gol! Do Foz! Andrezinho! O Foz volta pro jogo a dois e quarenta e um do fim. Você vê o toque do Raul. Toca, Raul! Andrezinho colocou na rede. Dois a um! Andrezinho, Peixe. Gi. Aqui pela esquerda vem Pedro, inverteu o Peixe, abriu, bateu! Pegou o Wolverine, sobra Pedro pra fora! Teve o arremate ali, em vinte segundos de trabalho de bola, Pedro Gomes. Tá caindo um dos invictos da competição. Vão restar três, né? Exatamente. Jack Crona, Corinthians e Magnus Futsal. E na segunda-feira tem Jack e Corinthians. Saindo pro jogo aí o Wolverine. Deu certo a jogada, vem o Praia! Acabou! Gol! Do Praia! Aproveitando que saía pro jogo, o time do Foz, Pichote colocou na rede. Tudo começa na confiança e na qualidade do Jean Wolverine com a bola no pé. Ele encontra o Barbosinha no pivô, que só escora pro pé do Pichote. E aí o Pichote na cara do gol, ele gosta muito dessa cavadinha. Entra muito em cima do ombro do goleiro. E mais um gol dele dessa forma, três a um. Dificilmente vai baixar muito ali do quinto lugar, né? Conforme os resultados. Até porque Corinthians e Joinville se enfrentam. Olha o passe por dentro, direto pra fora. Dez segundos. Rafa recua. O Praia vence o jogo. Vem Neto, tocou! Acabou! Fim de jogo em Uberlândia. Fim da invencibilidade do Foz. Três para o Praia, um para o Foz Cataratas.